Nazaré, primeira edição da Festa Literária Internacional aconteceu até este domingo 12 no Recôncavo. Festa tem espaço destinado a crianças e Flininha. A primeira edição da Festa Literária Internacional de Nazaré Flina teve início nesta sexta-feira 10 e surgiu até domingo 12, em Nazaré, no Recôncavo Baiano. Com a finalidade de valorizar e fortalecer a cultura local, a Flina fará uma homenagem ao poeta, professor, escritor, jornalista autodidata e folclorista Anísio Melhor. Nascido em Nazaré, Anísio deixou uma rica coletânea de obras. O evento terá programação com atividades gratuitas como palestras, bate-papo com escritores, oficinas, lançamento de livros e saraus. A festa também vai contar com o espaço Flininha, destinado às crianças com contação de histórias, lançamento de livros infantis e pinturas. Entre os autores já confirmados para esta edição estão, Edson Costa, diretor da Rede Emune, o escritor Lucas de Matos, lançando o livro, Preto Ousado. E o escritor José Cláudio Rocha, que também irá lançar suas novas obras, práticas e saberes jurídicos, para tempos de retrocesso e desenvolvimento humano. Como inspirar pessoas a transformar o mundo. Além da escritora Dora Silva, que vai lançar Faço Tempestade em Gota. As escritoras Maria Amélia Martins, Vidas Passadas, Vida Presente e Paula Anias, A Revolução dos Contos de Fadas e A Guardiã, Carolina Miranda. O poetizar do cantinho da leitura e Vai Como Pode, Poesia e Saudade, Paula Brito, A Menina e o Céu Azul e Embarcando em Uma Grande Expedição, e Fernanda Carvalho, A Luz da Maternidade, também participam da Flina. O encontro é uma realização do Museu de Nazaré e tem apoio de professores, escritores, artistas, estudantes e do comércio local. Informação do G1.